Provavelmente você já viu esse lugar em algum reel sobre a Suíça, nós estamos em Lauterbrunnen, que para mim é um dos lugares mais lindos do planeta Terra. Essa região aqui é a região de Bern, ou mais conhecida como a região de Angfro. É um lugar cheio de paisagem, cheio de verde, de cachoeiras, é um lugar maravilhoso. Então se você vier para a Suíça, é obrigatório você passar por aqui. E você pode vir aqui atrás da cachoeira, tem uma trilhezinha no meio da cidade, acho que você vai subir, não tem erro, é um caminho só, e você consegue ter uma visão espetacular da cidade por trás da cachoeira principal. E esses são os valores para estacionar aqui em Lauterbrunnen. Então a gente ficou duas horas e meia e pagamos nove francos suíços. A gente já saiu de Lauterbrunnen e agora a gente está indo para Blause, que é um lago super bonito. E a dica que a gente sempre dá é acordem cedo para curtir o máximo do dia, porque o europeu não costuma acordar muito cedo. Hoje a gente acordou, era uma sete e meia, a gente saiu de casa oito horas e não pegou nenhum congestionamento. A gente saindo de Lauterbrunnen estava um puta de um congestionamento de, sei lá, quilômetros. Então aproveita o dia, acorda cedo que você não vai ter nenhum problema. Então esses são os preços, ó. Das nove às seis da tarde, de segunda à sexta para adultos, sai onze. E de sábado, domingo e feriado, sai treze. Se você vier entre seis e nove, sai nove para adultos. E onze de finais de semana e também feriados. Esse próximo lago que estamos indo agora é super fácil de chegar. Tem um estacionamento, você paga pelo aplicativo. A gente vai deixar o nome do aplicativo aqui para vocês já terem tudo certinho. E a entrada custa onze francos durante a semana e treze francos durante os finais de semana. E você faz uma caminhada assim... Eu estou ofegante, mas nem está pesado a caminhada. Mas são dez minutinhos caminhando mais ou menos que a gente vai chegar no lago. E depois de blouse, fomos direto para o nosso próximo lago. Há apenas dez minutos de carro. Para a nossa próxima parada, você precisa vir para cá, Kandersteg. Aqui é uma estação de cable car. E aí você compra o ticket aqui nas máquinas. Nós já compramos trinta e dois francos por pessoa. Round trip, né? Que é ida e volta. E aqui fica aberto das oito até as sete horas da noite. Aqui em cima você pode pegar esse carrinho elétrico, mas custa dez francos. E não vale muito a pena não, galera, porque é uma caminhadinha de quinze minutos, então não tem necessidade. E depois de aproximadamente uns 20 minutos, a gente chega aqui no Viewpoint. Lembrando, gente, que internet funciona mesmo aqui em cima da montanha. Então é só usar o Google Maps, colocar aí Viewpoint, o nome do lago. Nem vou tentar pronunciar, que eu vou pronunciar errado. Mas com certeza o Lucas já colocou aqui aparecendo o nome. E vocês chegam nessa vista incrível daqui de cima. E você também pode descer e entrar no lago. É permitido. Inclusive tem um monte de gente nadando, aproveitando esse dia maravilhoso que está aqui hoje. E aqui em cima da montanha também tem um escorregador bem legal. E nós, como boas crianças, a gente não ia deixar de ir, né? A gente pagou 11,50 francos para nós dois, por uma volta. Nessa série de vídeos conhecemos Lucerne, a região dos lagos mais lindos da Suíça, Berne, Zermatt e também Zurique. Todos os links estão na descrição do vídeo e na playlist Suíça. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e também ative as notificações. Até o próximo vídeo.